Galera, baixando os 4 novos jogos do Pais Games Android, você concorre a até 400 reais e diversos gift cards. Basta baixar os 4 jogos que estão na descrição, tentar ficar entre os primeiros do ranking, que o primeiro vai ganhar 100 reais e do segundo até o décimo ganha gift card. Então não perde a sua oportunidade, os primeiros links na descrição. Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Roberson Galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E galera, depois de 3 dias sem gravar absolutamente nada aqui pra vocês, voltei com muita saudade pra trazer novidades a respeito do Talcet Anknows Origins. Talvez alguns de vocês não façam a mínima noção do que eu tô falando, mas é um jogo de FPS que eu trouxe há mais ou menos uns 3, 2 meses atrás. Tinha mais ou menos 60 mil inscritos aqui no canal, então muitos de vocês talvez não façam a mínima ideia de como que é esse jogo, de como que ele irá funcionar. Bom, de começo vocês precisam saber que é um jogo de FPS que está sendo desenvolvido para PS4, Xbox One, dispositivos VR, que no caso são os dispositivos de realidade virtual e smartphone. Se eu não me engano está sendo produzido para o Nintendo Switch também, mas eu não tenho certeza, então qualquer coisa eu coloco aí na edição. Mas enfim galera, é um jogo que quando eu mostrei aqui pra vocês, muita gente pensou, na moral, vai precisar do celular da NASA pra rodar esse jogo. E sim, é esse jogo que está aparecendo o trailer de fundo, e é o jogo que teve a thumbnail aí pra vocês verem. Então não, não foi nenhum tipo de clickbait. Mas enfim galera, como eu falei há um tempo atrás, ele seria um jogo de FPS que teria o sistema cooperativo, onde vocês poderiam fazer missões juntamente com seus amigos, no estilo Destiny, onde vocês podiam chamar 3 amigos além de você, pra fazer um time de 4 pessoas, e explorar o gigante mundo aberto que vocês vão encontrar no jogo. E eu consegui novidades a respeito desse jogo, lá na página do jogo, lá no Facebook, que o site Playstation Beat, que é um site italiano, muito bom por sinal, meio que entrevistaram os desenvolvedores, e falaram algumas coisas que a gente não sabia ainda. Por exemplo, o mapa que a gente vai encontrar, na verdade é um planeta, que estará mais ou menos 11.9 milhões de anos-luz da Terra. E esse planeta é muito parecido com a Terra, então no jogo, a gente vai saber que já passou alienígenas, e também seres humanos, vamos dizer assim, naquele planeta. E essas criaturas que estarão presentes no jogo, são digamos que criaturas que estiveram, teve algum tipo de mutação genética, ou algo do tipo, e sobreviveram, e é através disso que a história do jogo vai ser construída. Uma coisa que eu não falei pra vocês, é que no jogo vai ter PVE também, ou seja, você vai poder jogar sozinho, e não só jogando com seus amigos, o que é legal, né cara? Porque nem todo mundo tem, sei lá, quatro amigos pra poder jogar, e gosta de fazer missões sozinhos, então vai ser bacana você fazer, ter essa preferência de fazer missões, tanto com seus amigos, ou então sozinho também. O jogo também vai ter um modo PVP, onde vocês poderão interagir com pessoas de todo mundo, o que é muito bom, e faz jogos, seja lá qual for, sobreviver por muito mais tempo, obviamente um jogo com modo single play é ótimo, mas com modo multiplayer, ou seja, o modo PVP, jogando com a galera, é ainda melhor. Como eu falei, ele é um jogo que está sendo desenvolvido, tanto para smartphones, para console PC também, então o gráfico que é mostrado na gameplay, que é esse trailer que está de fundo aí pra vocês, talvez não seja o gráfico que a gente vai ver no smartphone, tá ligado? Eu tenho certeza que vai ser reduzido, porque o smartphone ainda não chegou ao nível de PC, e eu acho difícil um dia chegar, já que o PC tem um sistema de evolução muito mais rápido, do que dos celulares. Mas galera, é basicamente isso, independente se o jogo tiver um gráfico reduzido, eu tenho certeza que a Badfly, que inclusive são os mesmos desenvolvedores do Payday Crime War, vão fazer um ótimo trabalho, trazendo a versão mobile desse jogo pra gente. Mas enfim galera, eu entrei em contato com os desenvolvedores, eles falaram que o jogo ainda está em processo de desenvolvimento, inclusive eles até me ofereceram uma vaga na imprensa, pra poder trazer o jogo assim que eles estiverem em beta, e é óbvio que eu vou trazer isso pra vocês. Eu falei óbvio né? Meu Deus do céu, eu tenho vergonha disso. Mas enfim galera, é basicamente essas novidades que eu tinha pra trazer aqui pra vocês, eu espero é claro que vocês tenham gostado, e se gostou, deixa o like, que é muito importante, pra ajudar no crescimento do canal. Também mostra pros seus amigos, principalmente aqueles amigos que gostam de jogos de FPS, jogos com modo história, jogos que vão sair pra console e pro mobile também. O que é bom né cara, que a gente vê que o mobile está tendo um reconhecimento maior do que tinha antigamente. Mas enfim galera, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto